Salve galera retrô, olha aí, o bom e velho Atari 2600, só que não, hehehe, olha aí. Vejam só senhoras e senhores, esse foi o único Atari que eu não mexi ainda na minha vida. Esse é um Atari Flashback 2, é um consolezinho que, confesso pra vocês, quando saiu não me chamou atenção, não me atraiu, principalmente pelo fato de eu não poder alterar os jogos da memória dele. Se ele viesse com possibilidade de um cartão SD, como é o caso do portátil, ou principalmente, né, eu que tenho uma boa coleção de jogos originais, originais de época, digo, né, não originais de diversos, piratas também, mas da época do Atari, com a possibilidade de você colocar o cartucho e fazer rodar nesse pequeno Atari aqui, seria muito legal. Eu não acompanhei muito as versões desse Atari em relação aos jogos que vinha na memória, eu vou ligar então ele aqui pra ver o que que ele traz na sua memória. Pronto galera, já liguei tudo aqui, vamos ligar aqui pra ver, olha lá, ó, imagem boa, bacana, tá, vamos ver o que que tem nessa primeira categoria. Adventure, clássicaço do Atari, legal. Adventure 2, mais do mesmo, Hunted House, legal pra caramba. Asteroids, Pong, mais um Asteroids, Centipede, Lunar Lander. Eu não gostava desse jogo, escutei esses tempos o Arnaldo falando isso também, não gostava desse jogo na época do Atari, eu achava ele muito simples, ele não me atraía muito, cara. Hoje é um dos jogos que eu mais curto. Tem aí alguns representantes do Bom e Velho Atari, ó, Battlezone, é um jogo de primeira pessoa, bacana. Mas vou ser honesto com vocês, dessa lista aqui não é tudo que se aproveita não, é pouca coisa que se aproveita, falar bem a verdade. Praise of the Wall, Outlaw, Pitfall, clássicaço. O Bom e Velho Pitfall, numa versão bem legal, ó, imagem bacana. Show de bola, aqui tem umas coisas legais nesse último aqui, ó, Riverhide, né, não dá pra ter o Atari sem ter um Riverhidezinho, cara. Save Mary, Video Checkers, que é damas, né, Video Chess, que é o xadrez do Atari, legal, mas acabou, acabou. Cara, aparelhinho top, tá? Imagem bacana, funciona direitinho, mas se eu quiser jogar um Enduro, se eu quiser jogar um Frostbite, se eu quiser jogar um Hero, eu não tenho essa opção, né, eu não tenho essa possibilidade. Então, senhoras e senhores, esse é o motivo desse Atari Flashback estar aqui. Nós vamos usá-lo como cobaia de uma experiência que eu nunca fiz antes, que é colocar, ou tentar colocar, nesse bendito Atari Flashback 2, um slot de cartuchos, pra que a gente possa ler os jogos que nós temos aí na nossa coleção. E eu convido você a acompanhar o ganhinho nesse processo, e vai ser agora, é só você não sair daí. Lembrando a você que se você já é inscrito aqui do canal, tem vídeo toda quarta-feira, toda sexta-feira, não esqueça de ativar o sininho, e se você está passando aqui pela primeira vez, gostou do que viu, já está gostando do que viu, considere aí deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá, ver o que nós vamos fazer com esse Atari Flashback 2 aqui. O que eu sei, gente, é que quando essa versão do Atari foi projetada, foi planejada pra vir ao mercado como um revival, um reboot, não um reboot, mas uma edição flashback mesmo, relembrar o bom e velho Atari, eles consideraram a possibilidade dele fazer a leitura dos cartuchos, uma vez que os jogos do Atari estão por aí, e estão bem ainda, ao contrário de CDs e DVDs que se estragam em pouco tempo, os cards, os cartuchos estão funcionais ainda, nós sabemos disso porque nós estamos aí jogando os nossos Ataris até hoje. Mas por questões de orçamento, por questões de custo, eles resolveram deixar fora essa possibilidade neste modelo Flashback. No entanto, eu ouvi dizer, eu li alguma coisa, que existe no circuito um preparo já para a pinagem do cartucho. Então, qual é a minha ideia? Vou mostrar pra vocês. Se esse preparo estiver lá, nós estamos falando de um slot de 24 pinos. Eu comprei aqui um cabo flat novo de 26 pinos. Por que 26 pinos? Porque existe um chaveamento pra acessar a memória interna do Flashback e para acessar o cartucho. Pelo menos, em teoria, deve existir. Eu nunca abri um desse, gente. Vou abrir aqui pela primeira vez, na frente de vocês. Só estudei alguma documentação aí na internet. Vamos tentar descobrir se tudo isso é verdade. Então, eu comprei um flat de 26 pinos pra passar todos os 24 pinos do slot, mais dois pra chaveamento. Eu comprei uma caixinha patola aqui. Comprei esses conectores aqui, estilo IDE, né? Só que com 26 pinos pra dar certinho nesse cabo aqui. Por quê? Porque a ideia, nesse Flashback aqui, eu já vi gente colocar o slot aqui. Eu já vi gente colocar o slot aqui na frente. Aqui do lado, eu acho que tem também quem coloque. Eu não quero violar a carcaça desse Flashback aqui demais, né? Um cartucho de Atari, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Um cartucho de Atari aqui, gente. Aqui é um original do mesmo comando. Ele é mó grandão, ó. Ele teria aqui e aqui. Aqui seria o lugar original dele, né? Mas não tem espaço porque aqui tem comando, tem circuito. E qualquer outro lugar aqui vai abrir um tremendo rombo nesse Atari aqui. Então, eu estou pensando em fazer um acesso externo, um periférico. Você encaixa via flat aqui atrás, num conector mais discreto pra acessar o jogo. Vamos ver se vai dar certo. Então, vamos lá, galera. Eu nunca abri um Flashback antes, tá? Ele tem quatro parafusinhos. Ah, ele tem um parafuso aqui no meio, ó. Eu não perstei atenção. Bem no meio da etiqueta aqui, já rompido, ó. Agora vai. Aí, eu não soltou. Solta a miséria. Opa! Saiu. Olha aí. Então, tá aqui, ó. Tem até um parafusinho aqui pra prender o plug do AV. Ó, ele já tá... Já tá com o póster ali quebrado, ó. Tudo bem. Nós temos três placas. Uma, duas, três placas, tá? Um regulador de tensão 7805. E uma placa que provavelmente está conectada às chaves ali em cima, né? Que faz todo o trabalho. E eu já estou vendo aqui, ó. Os sinais. Eu vou tirar uma foto pra mostrar pra vocês. Mas esses daqui me parecem ser os sinais. Os sinais necessários para a leitura do jogo, tá? Via hardware. Os sinais que justamente são os sinais do slot. Os pinos do slot, ó. Vai até 24. Começa em 1 e vai a 24. Então, o 12 deve ser GND também. Isso. E o 24 GND. Aqui são os pinos do slot. Se eles estiverem devidamente identificados nos lugares, nas placas, a gente vai puxar só os fios pra um conector externo e ver no que dá. Tá bom? Vamos ver como é que a gente desmonta isso daqui. Eu vou soltar todos os parafusos. E aí, vamos ver. Aqui nós temos uma plaquinha. Está ligada nas chaves. Difficult. São chaves bem comuns, né? Material bem comum. Esse aqui a construção dele é bem barata mesmo, viu gente? Não deve ter sido muito caro produzir esse negócio aqui, não. Está aí, ó. É Atari. Está escrito Atari na plaquinha e tudo mais. Pronto. Vou tirar de lado essa carcaça aqui. E vamos dar uma estudadinha nesta placuosa aqui. Eu acredito que todos os pontos de solda estejam aqui, tá gente? Ela é uma placa de face simples. Essa numeração está aqui em algum lugar. Está aqui os pontos, ó gente. Já achei. Aqui, ó. 23. 22, 21. 3, 1. Está aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Em volta do processador, ó. 10, 11, 8, 5, 6, 2, 1, tá? Esses pontinhos de solda aqui eu vou fotografar para vocês. Vou fazer uma imagem aí para vocês estática. Para vocês verem esses pontos. São os pontos de ligação dos fios que nós vamos ter que fazer a soldagem. Que é uma soldagem bem delicada para não ter problema de contato. Mas da onde vão sair os pontos do slot. Tudo bem, galera? Peguei aqui um slot de um antigo Dactar, daquele modelo da Saif, que é uma placa dupla face. Desmontei o slot, limpei cada um dos contatos, desentortei, vou montar novamente e vamos ver se ele vai dar certo para esse esquema aqui. Ó, galera. Vou dar mais uma dica aqui para vocês. Eu já montei aqui o slot, tá? Está aqui montadinho. Se você tiver lá um cartucho velho, de preferência aqueles que tinham chip bule e tal, faz o seguinte, coloca em curto todos os pinos dele. Mas não aqui embaixo, né? Aqui em cima, né? A ligação aqui em cima. E liga um plug no multímetro aqui, ó. No ponto terra. De um jeito que você tenha todos esses pinos aqui, um a um, ligado no teu multímetro. Aí você conecta aqui, ó. Isso pode ser usado para testar na placa também, para ver se a condutividade está boa do cartucho para o slot e do slot para a placa, ó. Está vendo? Ó. Aí você pode testar pino por pino aqui, ó. Ó. Se algum deles der alguma resistência, ou não conduzir, pode ter algum problema, ou sujeira, né? Ou mau contato. Mas se todos estiverem conduzindo bem, como é o caso aqui, ó. É porque está legal, tá? Então, assim, ó. É um uso que eu dei aqui para um cartucho velho que não tinha mais recurso, né? Que o chip bolha já era. Coloquei tudo em curto aqui. E aí você tem como ver se está passando bonitinho o contato do cartucho para o slot. Eu acho que aqui está resolvido o problema. Então, vamos lá, gente. São 26 vias que precisam sair daqui, dessa parte da placa. A maioria deles está concentrada aqui em torno da memória, tá? Que é um chip gota. Então, já sabem. Estragou, já era. E eu tenho... Só que assim, o cartucho, ele é apenas 24 vias, tá? Eu pus 26 vias por quê? Porque eu vou colocar uma chave para que quando você coloque o cartucho no slot aqui, ele chaveia para o cartucho. Não precisa ser feito manualmente isso, né? Porque tem uma chave lá, um jumper aqui na placa. O J9 que está fechado e aqui embaixo o J3 que está aberto. Essa configuração aqui, J9 fechado, J3 aberto, é para funcionar os jogos que estão aqui nessa memória aqui. Quando eu abro o J9 e fecho o J3, eu abro para essa pinagem do cartucho, faço o cartucho funcionar. Isso de acordo com essa guia que está aqui na própria silk da placa, tá? Isso aqui diz isso. Então, como são 24 pinos, eu escolhi aqui um flatter de 26 justamente para usar dois pinos para fazer esse chaveamento aqui, tá? Enfim, eu vou tentar fazer um chaveamento automático sem precisar pôr uma chave manual, de um jeito que quando você insira o cartucho e retire, ele faça esse chaveamento. Então, agora a parte mais chata, que eu acho que é soldar esses fios de uma forma que eles não atrapalhem na hora de fechar o console. Eu acho que eles têm que passar mais ou menos entre esse parafuso e esse interruptor aqui. Eu vi que tem espaço lá. E ainda assim, como eu não vou colocar esse slot na carcaça aqui do Atari, tá? Eu vou colocar, eu vou usar um conector desse tipo aqui, ó. Conector desse tipo aqui, para poder colocar o slot externo. Eu não quero destruir muito a carcaça do Atari. Então, vamos ver no que vai dar. Vamos começar a trabalhar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Galera, esses dois fios que sobraram aqui, ó. Serão os fios do chaveamento da memória interna do Atari Flashback para o cartucho. O comum desses jumpers do J9 e do J3 é o terra, que é o pino 24 e 12 já do cartucho. Então, eu vou ligar um aqui no J3 e um lá no J9 e vou tirar o jumper que está no J9. De forma que quando eu desviar o terra para o J9, vai funcionar a memória interna. E quando eu desviar o terra para o J3, vai funcionar o cartucho. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando uma chave switch dessas de três posições. Normalmente fechado, normalmente aberto, né? E um comum. Ligado lá na base de onde eu vou conectar o cartucho, tá? Aí não sei como é que eu vou fazer isso, mas pela lógica deve funcionar. Beleza. E agora falta desconectar, eu vou ter que desconectar isso aqui para poder ter acesso ali. Isso aí vai ser complicado. Vou tirar o 12 de volta. Aqui. E vou tentar atirar aqui esses carinha aqui. Eu devia ter feito isso no início. Ai, droga. E aqui é o 12, que também é terra. Perfeito. Ligações na placa feitas. Olha aí, senhoras e senhores. Está feita toda a ligação nesse flashback já, tá? Eu vou ligar ele aqui para vocês verem. Dá para ver que ele está funcionando com a memória interna. E agora, vamos ver se vai funcionar o esquema do cartucho. Esse aqui é o switch que o cartucho tem que acionar ao ser inserido. Deixa eu acionar com a outra mão para poder levantar a câmera caso funcione. Vamos ligar aqui. Olha lá, olha lá. Funcionou. Temos o Pac-Man funcionando. Valeu as horas de trabalho, de estudo aqui. Pac-Man. Pac-Man na tela, pessoal. Que beleza. Agora, o desafio não acabou ainda, né? Tem que achar um jeito de ajeitar essa mecânica toda. Agora, botar tudo em lugar e fazer ele funcionar fechado. O circuito está ok. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí